Eu não sou igual a esses instagramers que vocês ficam postando fotinho com uma mãe só pra ganhar like, tá? Minha vida é real e de verdade. Meu amor, você sabe falar uma coisa? Foto com mãe não dá like. É mico, certo. No dia das mães, é like certo, garota. Só perde pra nude. Pior que é aqui, ó. As blogueiras estão todas postando foto do dia delas com as mães. Por isso que eu achei estranho. Realmente você não postou nada com a dona Ju, que é uma pessoa maravilhosa. Ai, cara, você tem razão, sabia? Então você vai jantar com a sua mãe? Não, vou postar uma foto. O que foi? Eu não tenho foto com a minha mãe. Calma, 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 calma. Jessy, vai no quarto da sua mãe agora. Claro. Tá? Faz uma selfie com ela, assim, bem amorosa. Demonstra todo o seu amor de filha e não esquece o presente, que é super importante, e posta. Eu não tenho grana pra levar presente. Eu fui inventar de cortar meu cabelo no salão aqui no Leblon, o tal de Thiago Parente, que corta o cabelo nas estrelas. Fiquei sem um real. Ei, mas valeu super a pena. Tá tão linda. Obrigada. Mas... Ai, já sei. Vou fazer um leilão. Leilão? Do quê? Eu vou leiloar a minha imagem, né? Que é a coisa mais valiosa que eu tenho. Gente, tudo bom? Olha só, queria falar com os empreendedores aqui. Se você quiser patrocinar um presente do Dia das Mães pra mim, Jessy Cat, uma nativa leblonense, manda pra mim aqui. Eu vou botar o meu endereço. Vocês mandem presentes, mandem recebidos. E caso não tenham produtos, podem mandar dólar. Obrigada. Arrasou, 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 cara. E aí? E aí? Tem ninguém ainda. Ô, 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 Jessy, você tem quantos seguidores assim na... Isso é uma pergunta muito íntima, tá? Mas se você entrar no meu perfil, você vai saber quantas. Ah, gente! Aqui apareceu, obrigada! É mesmo? Quem é? E quem é? Não sei, algum mega empresário maravilhoso. Esse que joga o polo a cavalo, esses homens. Feliz dia das mães pra todas as mães de bicha. Pra mãe das héteras, eu desejo força. Eu sei que é difícil, mas é preciso amar os filhos como eles são. Eu não acredito que foi você, Ferdinando. Esse é o dia de sorte, Jéssica. Eu tô toda trabalhada no sentimento maternal. É dia das mães. Tô com o meu leite até empedrando. Não, 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 peraí, peraí, peraí. O empresário com grande visão de negócios é ele? Visão HD. Homossexual digital. Então quer dizer que a bicha comeu, tá... faturando. Uhum. Versace psicografou uma carta me elogiando, tá? E eu fui uma das primeiras, ó, a ganhar uma nota de 200 reais. Ai, meu amor, essa nota aí só não é mais falsa que você, Ferdinando. Não, essa é a cédula comemorativa, cédula de 200 aquéis, tá? É, com o meu ancestral estampado aqui, ó. O viado afeminado real. Meu amor, eu duvido que na sua loja tosca tenha algum presente decente pra minha mãe. Amor, vou lançar uma coleção que vai abalar as estruturas do Leblon. Daqui a pouco você vai querer colar comigo, tá? Sério? Coleção nova? Peraí, gente, me conta. Quero saber. Escrota, eu tô pensando ainda no nome da coleção. O que vocês acham, assim, de Mama Poc? Ou então, a Mama comeu. Ah, melhor ainda, tem uma que é ótima, vocês vão gostar. Minha mãe é uma Poc. Não, 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 vem cá, desculpa, desculpa a ignorância, mas o que que é Poc? Poc sou eu. Você olha pra mim, você vê uma bicha Poc. E aí, gostaram do nome? Eu gostei. Não era melhor uma coisa mais, assim, na linha da família tradicional brasileira? Ah, o que? Poc Minion? Parou, gente. O que não pode faltar na família tradicional brasileira é uma mãe e uma bicha Poc. Então eu vou intermediar o negócio. Você é o agente, tá? Jéssica, você agora é garota propaganda da Bicha Comeu. Tu, traz uns regalos pra Dona Jo, uns presentinhos, permuta, ok? Eu vou cobrar só 20% pra poder doar pra caridade. Ai, você tá louco, né? Que eu vou posar... pra uma marca caída delas. E quem disse que a Bicha Comeu te quer como formiga propaganda? Eu, hein? Agora, se você quiser, tá? Eu? É, aí tá convidado pra fazer, assim, umas fotos pro Instagram da loja. Eu agradeço. Não, irmão, aí eu... Essa eu passo. Gente, esquece, tá? Eu queria fazer umas fotos pra ganhar uns likes, mas eu vou fazer esse sacrifício e a minha mãe vai ficar sem presente. Que filha desnaturada. Ô, Jessy, tua mãe não vai ganhar nada. É uma pessoa tão especial. Gente, vai ganhar, sim. Vai ganhar a minha presença. Isso basta. Eu, hein? Jessica, sai. Distância, por favor. Aqui. E aí? Vamos fazer as fotos? Irmão, desiste, irmão. Eu já te falei, não. Não vou fazer foto nenhuma. Que isso, cara? Tá achando o quê? Que eu vou te atacar, é? Mas eu vou mesmo, tá? Você é um louco. Você fica me seduzindo, seu louco. Gira esse palco. Eu? Louco. Que isso, meu Deus do céu.